Olá! Vamos conhecer um pouco sobre as gatas Calico? Nosso exemplar Capitu vai ilustrar lindamente este vídeo. Com pelo laranja, preto e branco, os gatos tricolores sempre chamam a atenção de quem os encontra. Mas qual é a origem do pelo colorido encantador destes gatos? E por que razão os gatos tricolores são quase sempre fêmeas? Os gatos tricolores não se constituem uma raça de gatos. A distinção feita a estes felinos deve-se exclusivamente ao padrão fora do comum do pelo deles. Ou seja, podemos encontrar gatos tricolores em diversas raças de gatos, como por exemplo, persa, british long hair, mencun, gato siberiano, entre outros. Mas gatos tricolores são sempre fêmeas? Na maioria das vezes sim, pois geneticamente falando, apenas gatas podem ter três cores. Para entender melhor isso, vamos lembrar de um conteúdo de genética. Na maioria das espécies, as fêmeas possuem cromossomos XX e os machos XY. Nos gatos, os genes para as cores preta e laranja são ligados aos cromossomos sexuais, enquanto os genes para a cor branca não. Assim, as fêmeas, que são XX, podem ter as cores branca, laranja e preta. Já os machos, XY, terão no máximo duas cores, laranja ou preta, combinada ou não com a cor branca. As três cores em gatos machos é um fenômeno muito raro, mas pode acontecer em casos de quimerismo, quando dois óvulos fecundados fundem-se ainda no útero, dando origem a um único indivíduo, ou ainda no caso da síndrome de Klinefelter, quando o macho nasce com um cromossomo sexual extra, XXY. É muito comum as pessoas confundirem os gatos tricolores com os gatos escaminhas, ou tortoise shell, que é a carapaça de tartaruga. Uma diferença clara é a pele deles. Enquanto a pele dos gatos escaminhas é da cor do pelo, ou seja, é cor preta ou laranja, os gatos tricolores têm a pele branca. No entanto, são fatores genéticos semelhantes, que explicam o aparecimento de gatos tricolores e da carapaça de tartaruga. Quando um gato apresenta manchas brancas no pelo, isso significa que o gene conhecido como White Spotting Gen está ativo. No entanto, o tamanho e distribuição dessas manchas é aleatório. Os gatos escaminhas transformam-se em gatos tricolores quando esse gene se ativa para criar zonas de pelo brancas. Essa combinação de fatores genéticos é extremamente rara, e por isso é preciso sorte para encontrar um destes pequenos felinos. Em algumas culturas, os gatos tricolores são considerados gatos da sorte, provavelmente por serem tão raros. Aqui tivemos a sorte grande de encontrar a Capitú, essa lindeza tricolor que foi resgatada com poucos dias de vida e foi acolhida na nossa família. E você, conhece uma gata tricolor? E o que achou da nossa Capitú? Ela é linda, né? Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda!